Onde vais que se eu fico daqui tu não sais Vai acabar sempre por doer mais E já nem isso eu posso mudar Olha a mãe já chora Não sei quanto tempo demora A esquecer a solidão que tu deixaste à minha porta Ao levars o meu coração Escolhas o que quer dizer Com medo de me ver sofrer mas não dá Onde vais que se eu fico daqui tu não sais Vai acabar sempre por doer mais E já nem isso eu posso mudar Diz-me se vais ou não vais Nem sei que lindo ou deixo passar E espero que seja o tempo a curar Que já nem isso eu posso mudar Acorda-me quando acabar Mas se esta canção Dá a sensação que é muito novinha ainda Está tão nervosa Então diz-me se vais ou não vais Nem sei se ligo ou deixo passar E espero que seja o tempo a curar Que já nem isso eu posso mudar Acorda-me quando acabar E espero que seja o tempo a curar 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 E espero que seja o tempo a curar